Bom dia, povo de Deus! Boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Que horário você vai rezar comigo hoje? Não importa, eu estou chegando e eu sei que Deus nos reúne. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Sou eu, a sua irmã Ione Cruz, que acolho carinhosamente você e Jesus Cristo, nosso Mestre Rei, Ele nos acolhe e está vivo no meio de nós. Você que reza comigo pelo evangelizar nossa missão, receba as bênçãos de Deus. Pelo Facebook, WhatsApp, Telegram, outras páginas e grupos que carinhosamente rezam comigo pelo Face. Você, amigo ouvinte da Rádio Difusora, né? Que rezam aí ao meio de uma boa tarde pra vocês aí. Deus abençoe vocês. E eu estou chegando pra rezar, viu? Rádio Difusora 1550, aí de Carmo do Rio Claro e da Diocese de Gospé. Boa noite pros ouvintes da Rádio Vida Nova FM. O pessoal reza aí, né? No finzinho do dia, começando a noite aí na cidade de Americana, no interior de São Paulo. Abraço pra todo mundo aí, 104.9. Boa noite pros ouvintes da Rádio Supernova FM de Carmo do Rio Claro. Também rezam comigo aí no comecinho da noite, né? Finalzinho do dia e comecinho da noite. Boa noite pra vocês aí da Rádio Supernova de Carmo do Rio Claro. Não importa o horário, não importa o lugar, o importante é que nós estamos em nome de Deus agora, unidos para rezarmos. Já vamos pedir o Espírito Santo. Sou eu mesma, sua irmã Ione Cruz, que agora peço por você. Que o Espírito Santo se derrame sobre você e vai pedindo também do seu jeito. Vem Espírito Santo sobre o meu coração, abrindo os meus ouvidos, abrindo o meu coração para ouvir o Evangelho do dia. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho desta sexta-feira está lá em São João, capítulo 16, do versículo 20 ao versículo 23. Assim diz o Evangelho para nós. Jesus, naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, eu lhes garanto, vocês vão gemer e se lamentar, enquanto o mundo vai se alegrar. Vocês ficarão angustiados, mas a angústia de vocês se transformará em alegria. Quando a mulher está para dar a luz, sente angústia porque chegou a sua hora. Mas quando a criança nasce, ela nem se lembra mais da aflição, porque fica alegre por ter posto um homem no mundo. Agora vocês também estão angustiados, mas quando vocês tornarem a me ver, vocês ficarão alegres e essa alegria ninguém tirará de vocês. Nesse dia, vocês não me farão mais perguntas. Eu garanto a vocês, se vocês pedirem alguma coisa a meu Pai, em meu nome, ele concederá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bendito seja Deus! Hoje, nesta sexta-feira, estamos aí na reta final da sexta semana da Páscoa, né? Domingo, nós já celebramos a ascensão de Jesus. E aqui no Evangelho, Jesus vai preparando o coração dos discípulos, né? Como nós já estamos meditando durante toda a semana, para a sua morte, para aquele momento de tristeza, mas também aquele momento em que Jesus vai enviar o Espírito Santo. Só que naquele tempo, eles ainda não estavam conseguindo entender o que Jesus estava falando. Porque a morte de Jesus, como eu já disse, a morte de Jesus, ela é fecunda. Ela dá lugar à alegria, ela tira a tristeza. Porque Jesus ressuscitado age poderosamente. Ele vai dizendo, vocês ficarão angustiados, mas a angústia de você se transformará em alegria. E hoje, olhando para a nossa história, você olhando para a sua vida, você pode perceber a ação de Deus na tua vida. E quantas vezes Deus nos tira da morte, Deus nos tira lá do fundo do poço, nos dá vida nova. E enche o nosso coração de alegria. Você já dormiu chorando e acordou no outro dia com uma alegria que você não conseguiu entender? Você já passou por um momento de tribulação que, ao mesmo tempo, você estava sofrendo, mas estava sentindo uma força? Que é a força de Deus? É isso que Deus faz conosco? É isso que Deus realiza? Ele vem nos socorrer nos momentos mais difíceis da nossa vida. Às vezes, nós olhamos e falamos, eu não vou dar conta de passar por isso. Eu não vou dar conta. E, de repente, olhamos para trás e nós percebemos que nós passamos por uma tempestade. Mas, quem nos levou, quem nos tirou da tempestade, quem nos ajudou no meio da tribulação, foi um Deus de amor. Um Deus que também passou pela tribulação, pela morte. E Ele sabe como eu e você precisamos tanto dEle. E Ele disse, um dia a alegria de vocês vai ser completa. A angústia se transformará em alegria. E preparando o nosso coração para nós celebrarmos a ascensão de Jesus, quando Ele sobe ao céu. Nós também pensamos, preparando o nosso coração para a vinda do Espírito Santo de Pentecostes. Ele deixa para nós a força que é o Espírito Santo. E Ele termina o Evangelho dizendo, se vocês pedirem alguma coisa a meu Pai, em meu nome, Ele a concederá. E hoje, aonde vocês estiverem, nessa sexta-feira, eu quero te convidar a pedir uma graça. Se você está precisando de paz interior, de mais fé, de uma cura física. Se você está precisando de um milagre hoje, em teu casamento. Se você precisa que um filho teu seja libertado do vício das drogas, do alcoolismo. Senhor, pensa agora em nome de Jesus e diga para o Senhor, Senhor, seja feita a sua vontade, Senhor. Eu entrego essa angústia, você que está com a angústia no coração. Vai dizendo, Senhor, eu entrego essa angústia. E Ele faz uma comparação aqui, né? Quando a mulher está para dar a luz, ela sente angústia. Mas quando ela está com a senha no colo, o coração dela se alega. Muitas vezes nós passamos por esse momento de sofrimento, mas o que nós vamos colher, o que nós vamos receber depois da prova, depois da tribulação, é muito melhor do que as dores, do que a angústia. É uma alegria infinita que vem do coração de Deus. Faça a sua oração do seu Deus. Talvez você não consiga falar. Entrega seus lágrimas. Você que é homem, que está lutando aí contra um vício, há tempos. E você que não vai conseguir. Entrega tudo para Deus, no coração de Deus. Deixa Deus cuidar de você. Eu sinto que pessoas agora estão tão necessitadas de colas de Deus. Pessoas aflitas, angustiadas. Pessoas que, no final de semana, não tem emprego, ficam numa angústia que você não tem o salário para receber. E eu sinto que diz que providência divina na vida de cada irmão e irmã. do Deus que choram, que sofram. Senhor, vá bem o mundo e o teu Espírito são. Aliviando a angústia de cada coração. Eu entendo, Senhor, com essa alegria que ninguém, nenhuma tribulação, pode tirar. E eu peço, Senhor, a Maria, viva e santa, mãezinha do céu. Rogai por todo mim, mas através do%. Que bo investissem, o tal, irmão e irmã,opedrinha da igreja. E não tenha a cruz do seu santo, agora que está na rua. Proceda nessa arte... A Mama Maria. Ave Maria, Senhor de graça. O Senhor é convosco. Bendita seus elogos para as mulheres. E bendita a sustentamente ao meu Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai para nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte Amém Leuzado seja o nosso Deus Bendito seja o Jesus Cristo Que bendita seja a Deus de Maria Que Deus seja abençoado a terça-feira, né? Onde você estiver E amanhã, se Deus estiver A gente leva novamente junto Que assim Deus nos permite E que essa angústia, você que está angustiado Caia por terra Essa tristeza que você está no coração Porque Deus Ele quer A dor de nossa vida O mundo pode até te fazer chorar Mas Deus Ele nos quer Um beijo no seu coração Da sua irmã Ione Cruz E até amanhã, se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau